5 mil profissionais de saúde como médicos, enfermeiros e socorristas vão estar a postos para prestar socorro a torcedores e moradores em Cuiabá durante a Copa do Mundo. A capital de Mato Grosso vai ter dois postos médicos avançados, um ao lado da Arena Pantanal e outro na FIFA FanFest. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o secretário adjunto de saúde de Mato Grosso, Ruarque Correia. Secretário, como que vai funcionar o atendimento de saúde durante a Copa do Mundo aqui em Cuiabá? Então, a gente tem esse período aí de aproximadamente 30 dias, eventos que são críticos e o evento que sobe um pouco da linha de base. A Secretaria de Estado, ela montou um posto médico avançado lá no FIFA FanFest, que vão ter lá três médicos atendendo das 8h às 22h, com leitos de estabilização, tanto de área vermelha como de área amarela. Na Arena Pantanal, nós aproveitamos já uma estrutura física que já existe, que é a Policlínica do Verdão, e lá foi reforçada a equipe. O Estado está fornecendo mais dois médicos aí para o atendimento do paciente mais complexo e ajudando a estruturar o município de Cuiabá leitos para a área vermelha, para o eixo vermelho. A gente tem os atendimentos aí também, que a gente chama de pré-hospitalar móvel, que é o SAMU. O SAMU também foi reforçado aí com ambulâncias para o atendimento desses postos médicos avançados e para dar retaguarda aí aonde for preciso. Então, foi aumentado o quantitativo de ambulâncias tanto avançadas como básicas no atendimento. E temos ainda a nossa unidade de retaguarda de internação hospitalar, que será o Hospital Metropolitano. Sua equipe também foi reforçada, seus insumos também foram reforçados, para que possa dar retaguarda, no caso de uma necessidade de internação, desses postos médicos avançados aí. Vai ter algum esquema especial de trabalho para os profissionais de saúde durante a Copa do Mundo? Nas policlínicas do município de Cuiabá, nos dias de jogo, no período vespertino, todo o atendimento que é eletivo à unidade ambulatorial, a equipe vai reforçar as unidades de emergência. Então, já foram suspensas aí as consultas ambulatoriais nesse período para um reforço maior nas equipes de urgência e emergência. E tem alguma característica especial no atendimento especificamente de turistas estrangeiros que vêm aqui a Cuiabá? Então, o estrangeiro, a gente tem dois tipos de estrangeiro que vêm. Um que vem com seguro de saúde, esse já está organizado o atendimento na rede privada, e os que vêm sem nenhum tipo de seguro. Nesse tipo de paciente aí, a principal referência vai ser o posto médico avançado FIFA FanFest. Claro que a gente já reforçou no que a gente acha que poderá acontecer. As principais causas aí são causas externas em gerais e alguma coisa também relacionada ao calor, que Cuiabá é uma capital muito quente e pode ter desidratação aí de todas as formas. Obrigado, secretário, pelas informações. E só lembrando que a expectativa aqui da secretaria é que cerca de 90% dos casos sejam resolvidos nos próprios postos médicos avançados. De Cuiabá, no Mato Grosso, João Pedro Neto, na Copa das Copas.